O Internacional está recuperando a forma física. Neste sábado vai treinar em dois turnos. Ora, se isso é maneira de começar o noticiário de um clube, é a maneira. O principal problema não é a preparação física, então tem que atacar esse problema. Dinheiro, o Inter vai ter que arrumar dinheiro. Já está entrando dois milhões, hein, merreca, pela venda do Moisés. Para comprar o John, custa R$ 8,5 milhões, e o Romulo, que custa R$ 3,6 milhões, me parece, então dá R$ 12 milhões. O Inter tem que comprar esses dois jogadores. Aprovaram. Agora o John tem que treinar a exaustão, a saída de gol. A exaustão, a saída de gol. Para ser titular absoluto e referência histórica com a camisa do Internacional. Arangues e Depena, para o dia 28. Se não der Arangues e Depena para o dia 28, vai dar Gabriel, Johnny, Maurício e Alain Patrick. Meia cancha já está fortalecida. E na frente, Wanderson e Luiz Adriano. E seja o que Deus quiser para ganhar, esse sim, é jogo do ano, contra o Independiente de Medellín. Mercado voltou a treinar com bola. E por favor, não digam que faltou impulsão em função da má preparação do gol contra o Nacional, porque já houve contra o Caxias também no Campeonato Gaúcho. O mercado tem que melhorar nesse quesito, é um grande sujeito, é líder, é bom zagueiro e tem que melhorar. Não dá para tapar o sol com a peneira. Ou como dizem os críticos, ferozes e maledicentes. Mas chega de passar pano. Maurício voltando, pode ser até acréscimo contra o Curitiba. Gabriel voltando, pode ser acréscimo contra o Curitiba. Há um novo semblante no ar. E é isso, né? Então o Internacional está melhorando aí nessa situação de preparação física, de quantidade de jogadores no elenco, de opções para o banco de reservas. O jogo que teria dado estabilidade para o Inter até dezembro seria ganhar do Nacional. Não ganhou. Ficou na obriga de ganhar do Independiente de Medellín. De repente até é bom, né? Que está sempre com a corda esticada e sempre com a necessidade máxima. Ativo, eu e você na maior atividade sempre, depois de um dia pesado como o de hoje, né? 0800-003-1500 para na hora H você fazer bonito. Maxi Econômica, agora toda terça é terça máxima. Preços imbatíveis. E toda a linha Ion Wellness em promoção. E no sábado é o dia do feirão de fraldas, especialmente fraldas geriátricas tão necessárias. Olha aqui, ó. Ion Wellness é vitamina, tem óleo de cocô. E tem também aqui cafeína, suplemento alimentar de cafeína em cápsulas. Ion Wellness da Maxi Econômica. Maxi Econômica.com Desco, sábado, é dia de comprar barato. No Desco, vá cedo para pegar as ofertas. Compre barato e com qualidade. KTO.com Pode acreditar. Eu estou sempre com 15, 20 apostas, sempre adiantado. E vou circulando dinheiro, circulando dinheiro. KTO.com KTO Underline Brasil, se você tiver alguma dúvida, para apostar só acima de 18 anos com responsabilidade. E no código REST, código REST, você tem 20% de reaplicação na primeira aposta. Zé Pneus, maior revendedor do Rio Grande do Sul, Good Year. O maior auto center do Rio Grande do Sul em Nova Santa Rita. E em todas as lojas da Zé Pneus, paguem quatro vezes preço à vista e com 10% de desconto. Ou paguem dez vezes sem juros. Zé Pneus, lá em Nova Santa Rita, o maior auto center do Rio Grande do Sul. Em todas as lojas da Zé Pneus, você também tem a possibilidade de revisar 30 itens do seu automóvel. Mas pela assessoria, Dr. Milton Matana, tem o software de cruzamento de dados. Para você, amigo prefeito, não falhar nunca. O telefone do Dr. Milton Matana, 3950588. 3950588. Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércios em geral, escolas. Fone Watts, 99018-7107. Fale com o Leandro. Limpeza, portaria, jardinagem, vigilância. É com a Evidência. Pousada do Conde, para repousar lá em Canela. Consulte promoções especiais. 54-984-259723. Amigo Arlei, esperando a sua ligação. 54-984-259723. J-Sul. Desentupidora J-Sul. Entupiu? Transbordou? Desentupimentos em geral? Visita você na hora que você precisa. Pode ser? Qualquer hora. 24 horas. Sete dias por semana. 99144-3000. 99144-3000. Deixa eu mandar um abraço para a Rafaela, para o Rudimar, para o Ederson, para o Luan, para a Eduarda. Desentupidora J-Sul. 99144-3000. Exclusiva revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos, laminados, metais, persianas, 12 vezes sem juros. Três lojas em Porto Alegre. Atende todo o Rio Grande do Sul. ExclusivaRS.com.br. Telefone 3365-4244. Arroba Exclusiva Pisos e acabamentos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado.